Márcio França diz que tucanos tem medinho e por isso entraram com a ação que proíbe o governador de fazer discursos. O chefe do Executivo Paulista deu a declaração na tarde desta terça, após uma cerimônia de liberação de recursos para a educação no Palácio dos Bandeirantes. Em decisão de segunda-feira, a juíza Alessandra Barrea Laranjeiras entendeu que o governador estava fazendo autopromoção em eventos públicos. A magistrada concedeu liminar proibindo o socialista de fazer discursos com cunho de promoção pessoal, da vida política ou de eleições. A ação foi movida por advogados ligados à pré-campanha ao governo de São Paulo de João Dória Júnior do PSDB. O pedido foi feito baseado num compromisso de maio, em que França, pré-candidato à reeleição pelo PSB, discursou para prefeitos em São José do Rio Preto. A juíza determinou também a quebra do sigilo de mensagens para verificar se houve uso da máquina pública na promoção desse evento. O governador de São Paulo, Márcio França, afirma que muitos tucanos acham que o Palácio dos Bandeirantes e o Estado de São Paulo pertencem ao PSDB. Muito tucano acha que o Palácio dos Bandeirantes e o governo de São Paulo é deles. Isso aqui não é deles, isso aqui pertence ao povo de São Paulo. E o povo de São Paulo tem nesse instante um governador eleito que está aqui. E eu vou exercer minha função na plenitude, vou fazer o discurso que eu acho que é correto. E acho que as pessoas vão compreender na hora certa que quando eu fizer a minha defesa, naquele caso e em outros casos, eles estão fazendo um esforço muito grande para ver se eles conseguem me tirar da história. Barra a candidatura? Não, barra a candidatura. Eles têm um medinho. Durante o evento, Márcio França discursou normalmente. Este não é o primeiro embate jurídico que envolve as pré-campanhas de Dória e França. No mês passado, a justiça proibiu que o governador e o PSB divulgassem uma pesquisa eleitoral após a ação movida pelo diretório estadual do PSDB. O socialista, por sua vez, pediu em abril que o Ministério Público investigasse o tucano, depois que Dória o chamou de Márcio Cuba em entrevista à Jovem Pan. O próprio João Dória Júnior é réu por suposta autopromoção desde o início de junho. O Tribunal de Justiça acolheu o pedido do MP, que acusa o ex-prefeito de São Paulo por improbidade pelo uso do eslogan político Acelera São Paulo.